MJR 021, mais uma vez Gato, eu quero te levar pra casa É bem melhor do que sonhar contigo Prometo que eu não vou te fazer nada Nada, nada Pra gente só jogar conversa fora Ficar juntos até perder a hora Prometo que eu não vou te fazer nada Nada, nada E eu tô te querendo já faz muito tempo Mas você nem nota Às vezes na madruga a vontade é grande Bater na sua porta Mas confesso que tenho medo De não ser correspondido Já que não é mais segredo Contei até pros amigos Mandei chocolate, florizo uma carta Pra ver se cê gosta Mas perdi 50% da minha postura De criar de bandido Aí quem me dera eu pudesse E pretendo a casa contigo Pra criar filhos, cachorro e ter uma casa no sítio Mais um soldado ferido atingido do lado esquerdo do peito Pelo cupido do amor Quando a flecha acerta Não tem mais volta, não tem mais jeito A gente gosta até dos defeitos Paga o preço que for Que atire a primeira pedra Quem nessa vida nunca se apaixonou Ela não sai da minha mente Será que gostou do presente? Será que ela tá pensando em mim? Tipo B1 e B2 Conectados pra sempre Um dia eu mando a verdade Cria coragem Chego mais perto Assumo pra ela Que eu sou o cara da carta Assinado seu admirado secreto Eu quero te levar pra casa É bem melhor do que sonhar contigo Prometo que eu não vou te fazer nada Nada, nada Pra gente só jogar conversa fora Ficar juntos até perder a hora Prometo que eu não vou te fazer nada Nada, nada Gata, eu quero te levar pra casa É bem melhor do que sonhar contigo Prometo que eu não vou te fazer nada Nada, nada Pra gente só jogar conversa fora Ficar juntos até perder a hora Prometo que eu não vou te fazer nada Nada, nada Essa, essa, essa aí tá show Prometo que eu não vou te fazer nada